Quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu não sei se você observou, mas a nossa irmã Aline subiu aqui para falar sobre a nossa temática do ano. E durante todos os nossos cultos, a palavra revisão vai estar sendo lembrada, sendo colocada diante da sua mente, certo? Como um holofote, para que você descubra se há alguma área da sua vida que você precisa se reposicionar, rever, para que ela possa ser para você mais produtiva, para que o nome do Senhor seja glorificado através de seu nome, seu nome, certo? Através de seus negócios, através de sua família. E eu quero trazer uma palavra que talvez deveria despertar, não apenas em Davi, mas em muitos de nós, a visão de uma necessidade de revermos algumas coisas. Nós não gostamos muito de processos, de mudanças, porque às vezes, se nós mudarmos, nós vamos perder algumas regalias. Às vezes, não gostamos da mudança, porque se você mudar, você pode perder alguns privilégios. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para si mesmo, a Bíblia diz que na água o rosto reflete o rosto, colocando a água numa expressão de vida e nos mostrando que quando você olha para a vida, para a água, certo? Ela deve mostrar a você, você mesmo, quando nós olhamos o encontro do profeta Isaías com Deus, no capítulo 6, nitidamente ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e disse eu, ai de mim. Sim, porque todos aqueles que se apresentam diante de Deus e olham para Deus, ele não tem outra visão que não seja de si mesmo. Todas as vezes que você conseguir apenas olhar os outros, isso indica quem é que está ao seu lado. Quando você enxerga os outros, o defeito dos outros, o que os outros te fizeram, porque os outros precisam mudar a companhia, que você recebe naquele momento, não é de Deus, provavelmente é de Satanás. Satanás que tem o ato de mostrar a vida dos outros para você, porque a falha dos outros pode justificar a sua não mudança. Na presença de Deus, Deus nunca vai mostrar o outro para você, a não ser se for num propósito de ajuda, de contribuição. Por isso, se você só consegue enxergar os outros, se sempre o temperamento dos outros, o que os outros estão fazendo, seria melhor você trocar de companhia, porque na presença de Deus, não lhe interessa ninguém mais, se não você. Na presença de Deus, você olha para si mesmo e diz, eu vou morrer, porque estou diante do Santo, do Todo-Poderoso. Então, nossa proposta num ano de revisão, é fazer com que pessoas olhem para si mesmo, porque se elas conseguirem enxergar a si mesmo e tomar decisões, em fazer revisões, a vida vai melhorar. Porque instituições, elas não têm problemas, não, família não tem problema, empresas não têm problema, a estrutura e a igreja não têm problema, quem tem problema são pessoas, pessoas são problemáticas, é assim que funciona. E às vezes é difícil, quando aquilo que estamos fazendo está envolto em boas intenções, em coisas que parecem agradáveis. E é isso que eu quero mostrar a vocês, minha proposta, eu sei que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de leitura bíblica, então deixa eu te mostrar um pano de fundo daquilo que eu quero expor a vocês. No livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 2, uma crise sacerdotal está abatendo aquele povo. A postura de Eli, que já era idoso, diante de seus filhos, como sacerdotes, era muito ruim. Os rapazes, os filhos de Eli, eles se posicionavam muito mal, diante das coisas sagradas de Deus. Os exemplos que ele oferecia para aquela comunidade eram horríveis, e talvez pela idade avançada de Eli, ele já não tinha muita resistência para corrigir essas coisas, ou talvez fosse negligente mesmo. Mas inevitavelmente, a banalização das coisas sagradas para Ófine e Finéas, que exerciam também uma função de sacerdote, iria trazer consequências drásticas para aquela família, para aquele povo. Era só uma questão de tempo, até Deus, que é bondoso, longânimo, amoroso, levantar sua mão e exercer justiça sobre aquilo, que não precisava ter acontecido. Não há nenhum registro de Satanás agindo. Você pode dizer, pastor, o Velho Testamento não tinha esse hábito de conferir autoridade a Satanás. Eles evitam, eles oferecem todos os créditos. Se o Espírito era mal, mesmo sendo mal, ele é da parte do Senhor. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, é mais ou menos isso que vemos. Porém, inevitavelmente, as consequências viriam. E a partir do capítulo 4, elas vão chegar. O que acontece agora é mais uma batalha entre filisteus e o povo de Israel. E mais uma vez, Israel perde, ou os hebreus perdem a batalha para os filisteus. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Dessa vez, algumas coisas vão tomar um vulto muito maior. Não é apenas uma perda, não. É verdade que eles perderam uma pequena batalha? Sim. Voltam para casa meio entristecidos, querendo culpar a Deus. Porque alguém precisa ser culpado num ambiente de caos. Alguém precisa ser responsabilizado porque um casamento está acabando. Alguém precisa ser responsabilizado porque uma empresa está falindo. Alguém precisa ser responsabilizado porque um crente está se desviando. Alguém vai ter que pagar por isso, mesmo que não seja o culpado. Na maioria das vezes, a penalidade virá sobre aquele que, na verdade, não será o grande vilão. Será alguém que, no momento, não pode se defender? Será alguém que, no momento, não está presente? Na maioria das vezes, é assim. Nós vamos transferir. Porque quem transfere, trabalha com culpa. Quem se responsabiliza, trabalha com ações. Achar pessoas responsáveis no mundo de hoje, onde, se você é um patrão, se você é um responsável por uma equipe, para você falar para ele que ele chegou atrasado, você tem que ter cuidado, porque ele se ofende. Porque ele não está errado. Errado está o ônibus, o trânsito. Nós vivemos num ambiente, que as coisas estão funcionando assim. Então, nós temos um problema. Israel perdeu a batalha, está certo? Perdeu por quê? Porque Deus não protegeu. Mas ele sempre protegeu. Mas ele sempre agiu. Ele não muda. Dele não há sombra de variação. Então, o que é que está acontecendo? Eu não quero ver o que está acontecendo. Porque se eu olhar para o que está acontecendo, eu vou enxergar uma pessoa. E essa pessoa pode ser eu. Então, pior do que não conseguir enxergar, é porque, às vezes, as pessoas já sabem o que vai estar lá, se elas olharem. Então, é melhor não olhar. É assim. É assim, desde que o mundo é mundo. Perderam uma batalha. Então, vamos voltar. Vamos pegar, então, o quê? A arca da aliança. Vamos levar a arca da aliança conosco. Porque agora Deus vai estar comigo, porque eu estou com a arca da aliança. Então, está bom. Voltam ele depois de perder a batalha para os filisteus. Pegam a arca da aliança. E vêm caminhando com ela. De volta para o ambiente onde a batalha deveria ser retomada. E quando eles estão chegando, o que acontece? Um tremor. A terra estremece. Um barulho grande acontece. E os filisteus, então, entram em estado de alerta. E dizem, ô, o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? O que é isso? Esse povo está vindo. Mas Deus está vindo com ele. E a história do que Deus fez na vida deste povo é altamente poderosa. Um Deus de mão forte que age. Um Deus que não perde. Batalha. Só que os filisteus são tementes a Deus. Mas perderam o respeito. Pelo povo hebreu. Preste atenção. Porque quando eles escutam tudo aquilo. Eles ficam atemorizados. É um barulho do sobrenatural. É um poder que as flechas, as lanças e os escudos. Não pode defendê-lo. Por quê? Porque eles reconhecem que Deus está vindo com o povo. Mas me parece que eles já sabem que Deus não protege desobedientes. Eles respeitam a Deus, mas não respeitam o povo que diz que anda com Deus. Então eles vencem o medo e dizem que você quer saber de uma coisa. Nós vamos enfrentá-los. Mesmo carregando a arca. Israel deve ter pensado. Quero ver vencer a gente com a arca. Querido, você quer pegar uma Bíblia fechada, mostrar para um demônio e repreender ele, porque a Bíblia é poderosa? É isso? Você quer fazer, transformar a fé em outra coisa? Você quer transformar a obediência em outra coisa? Então agora é um copo d'água, agora é uma Bíblia, agora é um livro aberto em um salmo. É isso? Isso é o que eles fizeram. Sabe o que aconteceu? Os filisteus enfrentaram ele de novo com o arco e tudo. E rebentou os hebreus. Pensa num troço. Aí mataram o ófine e o finéia. Ó, se lascou, oi filho do Eli. Aí tem que sobrar alguém para levar notícia, porque Deus sempre se preocupa com isso. Informação. Alguém tem que visar. Por isso que tem fofoqueiro olhando para a sua vida. Porque o que adianta? Se não tiver alguém para contar o que você está vivendo, o que Deus está fazendo. Pode notar que sempre sobrava um. Lembra do Jó? Só sobrou eu. Só sobrou eu. Sempre tem que ter. Isso é uma bênção. Jesus amava fofoqueiro, até porque era mídia da época. Você pode ver, ele curava alguém e ele falava uma coisa mágica do mundo dos fofoqueiros. Vá e não conte para ninguém. Se falar para ninguém, nem ia contar. Mas, mediante ao anúncio, eu já estou afim de falar. Está certo? Então, escute só. Um cara voltou e quem é que está lá? O Eli. E aí falaram assim, Eli, meu filho, o bicho pegou com os filisteus, com arca, com tudo. Tá? Mataram o ófeno e o pior, Eli. Levaram a arca. O Eli estava com 98 anos. Também já estava fazendo serão. 98 anos, a cadeira virou para trás, ele quebrou o pescoço. Pastor, está tudo isso na Bíblia? Tá, meu filho. Se você gosta de fofoca, lê a Bíblia. Pensa de um livro para falar da vida dos outros. Gosta de vida dos outros? Lê aqui. Estou falando sério. Uns babado bom. Certo? Não gosta não, né? Pois é. Morreu. O Eli caiu com a... Certo? E os filisteus agora têm o quê? A arca do barulho. Aquela arca do estrangeiro. Os caras já estão vencendo com a arca dessa. Agora que ninguém ganha de nós. Pegou a arca e levou lá para a terra dele, lá para a casa do Dagom. Depois você vai ler, que eu também não sou obrigado a ler tudo. Meu tempo aqui é rápido. Nem comecei a pregar ainda. Estou chegando lá. Só estou te contando a fofoca. Aliás, sai daqui e não conta para ninguém. Tá certo? Então, beleza. Pastor, já duas mortes. Três agora com o velhinho. Beleza. E aí? Bom, aí, para piorar, a nora, olha só. A nora do Eli entrou em trabalho de parto. Morreu. Estou falando sério. A dona ganhou o menino, mas ó, bateu as botas. A dona. É muito desgraça. Sabe? Porque está lá. Lembra? Deuteronômio. Está lá. Lembra? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obeder. Você lembra quantos versículos tem esse capítulo? Sessenta e? Qual é o texto? Agora eu vou fazer questão de abrir, até porque eu também não lembro. Então, eu vou fazer aquela impressão de que eu sei. Acha para mim aí, é vinte e oito? Deuteronômio, é isso? É vinte e oito ou não? Vinte e oito ou trinta? Vinte e oito. Vinte e oito. Tem quantos versículos? Quantos versículos? Sessenta e? Dá para botar aí, irmão, já que não botou nada até hoje? Tem assembleano aí, ou ex-assembleano. Para não ficar só nas minhas palavras, bota o texto. Se vocês ouvirem atentamente a voz do? O negócio é? Se. E se não se? Se. Lasca. Se vocês, essa tradução foi até legal, porque já botou a culpa logo em nós. Se vocês ouvirem atentamente a voz do? Seu. Tendo cuidado de guardar todos os seus. Que hoje. Lhes ordeno o Senhor. Exaltará. Sobre todas as. Vamos ler, vamos ler. Que hoje, vamos lá. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus. Sobre vocês virão. Virão. E os alcançarão todas. Mas, preste atenção aqui nesse texto. O texto sugere, pare de correr atrás das bênçãos. E viva de uma forma que as bênçãos saem correndo atrás de tu. As bênçãos que vão te alcançar. Você não está correndo atrás da bênção. Você que fala com a bênção. Espera aí, espera aí, que eu estou aqui resolvendo com a outra bênção que chegou primeiro. Entra na fila, que eu estou sendo abençoado demais. Tem gente se lascando demais. Porque está escutando o chifrudo que veio fantasiado. Porque já está no carnaval. É. Fantasiado de anjo de luz. O satanás já está aí, ó. Tempão, sambano. Certo? É. Você está rindo de tu. Escute só. Verso 3. Bendito vocês serão. E bendito vocês serão. Então, preste atenção. A bênção não está no lugar. Ela está em você. Onde você for, você vai prosperar. No campo, na cidade. Dane-se com o Lula, com o Bolsonaro. Dane-se, dane-se, dane-se. Dane-se, dane-se. Está certo? Vamos embora aqui, que eu estou ficando nervoso. Verso 4. Bendito será o fruto do seu? Filho. Fruto do ventre. Seu filho é ruim, é porque você é ruim, miserável. Se você for obediente aos seus filhos, o fruto do seu ventre será bom. E o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, bendito serão as vossas cria e vaca. Tem criador aí, sabe a bênção que é? Tem um montão de vaca. Quando nasce um boizinho, dá até uma dor no coração. Quanto mais nasce fêmea, mais se tem. Oh, meu Deus. Vai ler a Bíblia. Versículo 5. Bendito será o seu. Isso de cereais e bendita será a sua. Isso, isso aí. Geladeira, dispensa, sei lá. Troca aí. É só se adaptar para hoje. Versículo 15. Porém, se não deres ouvir da voz do Senhor, revisão. Entendeu? Deixando de cumprir todos os seus estatutos que hoje li, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas... Deixa essa palavra aí. Hoje é quase um terror. Bom, que versículo era esse? Quantos versículos tenho... Menos... Vamos botar o 16, só para mostrar. Maldito vocês serão na cidade. Maldito vocês serão no campo. Então não tem, bicho. Para onde ir. Tem gente que diz assim, pastor, tudo que eu faço está errado. Pastor, pastor, não acerta em nada. Tem alguma coisa que precisa ser revista. O grande problema é que o versículo que começa falando de bênção, só tem 14 versículos de bênção. 54, 54, são de maldição. Você consegue entender isso? Então esse negócio, essa conta não vai fechar. É nesse ambiente que esses caras estão. Mas vamos voltar para os filisteus aqui agora. A arca está lá com eles. Sim ou não? Para eles a arca é poderosa. Colocaram a arca como um despojo de guerra na casa do seu Deus. Provavelmente porque eles entendiam que aquilo era um artefato de um Deus poderoso. Sim ou não? Eles botaram a arca da aliança do lado da imagem de um Deus que eles acreditavam que era Deus. O que indica o respeito que eles têm. Mas eles vão aprender a mesma lição que os crentes aprenderam. Eles vão aprender que Deus não é amuleto. Que com Deus não se brinca. Que Deus não divide o espaço dele de Deus com ninguém. Que ele é o todo poderoso, o princípio e o fim e pronto. Então eles começam a ter problemas. Que eu não quero nem narrar. Mas se você conhece, você sabe o que são. Problemas seríssimos. E eles resolvem... Abandonar aquela arca. Mas aquela arca trazia a presença de Deus. Mas não trouxe a presença de Deus para os crentes. Mas não trouxe a presença de Deus para os infiéis. Vamos dizer assim, para os filisteus. Nem hebreus, nem filisteus. Então que Deus é esse que não abençoa nem os hebreus, nem os filisteus? Um Deus que está buscando verdadeiros adoradores. Um Deus que está buscando alguém que o leve a sério. Que não vem com essa historinha de tentações, de dificuldades. Não. Um Deus que reconhece todas as limitações humanas. Que sabe de todas as coisas. Mas que diz que ninguém recebe uma tentação maior do que possa suportar. Um Deus que diz que estaria conosco todos os dias. Inclusive hoje. Que você está desempregado. Inclusive hoje que você enfrenta um câncer. Inclusive hoje que você está numa situação que não tem nem como ir à igreja. Então eles devolvem. Eles entregam. Abandonam a arca. Que é retomada. Que é colocada. No local reservado. E que fica lá durante um bom tempo. E aí então. Entra a história do Davi. O filho mais novo. De uma família de oito homens. Um menino improvável. Um pastorzinho de ovelhas. Que ninguém dava nada por ele. Se torna um herói militar. Faz com que uma transição. De monarquia seja feita. Deixando a família de Benjamim. Representada por. Saúl. E sendo transferida. Para ele. Pertencente. A tribo de Judá. Está certo. Davi enfrentou suas guerras. Suas batalhas. Venceu. A grande maioria delas. É verdade. Perdeu algumas. Porque a vida é desse jeito. Mas agora ele tem uma ideia. Muito legal. Ele quer tirar a arca da aliança. E levar para Jerusalém. Davi é um cara que está afim de honrar a Deus. Pode ter certeza disso. Segundo o livro do profeta Samuel. Capítulo 6. Coloca na tela. Verso 1. Mas uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel. Em número de 30 mil. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo. Partiu para abalar de Judá. Para de lá trazer a arca de Deus. Diante da qual se invoca o nome. O nome do Senhor dos exércitos. Que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova. E a levaram da casa de Abinadab. Que ficava numa colina. Usai e Aiô. Filhos de Abinadab. Conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus. Da casa de Abinadab. Que ficava na colina. E Aiô. Certo? Ia adiante da arca. Certo? Davi e toda a casa de Israel. Alegravam diante do Senhor. Com todo tipo de instrumentos de madeira. De faia. Com arpas. Liras. Certo? Tamborins. Pandeiros e símbolos. Preste atenção aqui para ganharmos tempo. Davi quer levar a arca da aliança da casa de Abinadab. Essa arca ficou tanto tempo lá. Eu imagino quantas vezes. Abinadab, Usai e Aiô. Tocaram naquela arca. Sem nenhum problema. A arca estava lá. Eles tinham acesso. Até que Davi. O rei Davi. Deseja levar a arca da casa de Abinadab para Jerusalém. Um ato extraordinário. Jerusalém, a cidade santa. Cercada pelas montanhas de Sião. Um lugar extraordinário. Vamos levar. Mas vamos preparar uma grande festa. Está aí. Como vamos levar a arca? Vamos levar a arca. Num carro. Numa carroça. Num carro. Novo. Ninguém nunca subiu nesse carro. Os bois que vão conduzir. O transporte. São bois que nunca foram usados para outra finalidade. Porque o propósito é oferecer uma carroça nova. Novinha. Porque para Deus. Entregamos sempre o melhor. O melhor boi. É o que vai puxar a carroça. Por quê? Porque a intenção de Davi. É magnífica. Ele só precisa rever. Que tipo de gente. Ele tem perto dele. Porque Davi quer. É levar a arca da aliança. De uma maneira que ela não pode ser levada. Abinadab sabia disso. Usar. Iaiô. Também. Você pode ter certeza que os anciãos. Que caminhavam com ele. Também. Talvez Joab. Seu sobrinho. Comandante. Da guarda. Também sabia. Eu fico imaginando o número de pessoas que estavam ao redor de Davi. Que sabiam. Que aquela arca não poderia ser transportada. Daquele jeito. A minha pergunta é. Por que que não falaram com ele? Vamos considerar duas possibilidades. A primeira. Porque não sabiam. Vamos imaginar que ninguém sabia. Como a arca deveria ser conduzida. E aí eu pergunto para você. Não era para ele rever. Que tipo de gente ele tinha perto de si. Como seus assessores. Que tipo de rei é esse. Que só tem cabeça de bagres. Será que não estava na hora então. De Davi rever. Suas companhias. Suas influências. A minha pergunta hoje. É para mim e para vocês. As pessoas que caminham com você. Querem chegar no mesmo lugar que você. As pessoas que caminham com você. Pretendem viver o mesmo estilo de vida. Que você. A compatibilidade. Entre o que você quer. E o grupo cujo qual você frequenta. Porque se ninguém sabia. Davi precisa rever. As pessoas que estão do lado dele. Mas para mim. Não foi isso. Para mim. As pessoas sabiam. Mas não tiveram. Coragem. De confrontar o rei. Aí é pior. Aí a pergunta é. Será que as pessoas. Não falaram o que era certo. Porque tinha medo de receber de Davi. Alguma retaliação. De perder o prestígio de um rei. Será que foi isso? Se foi. Eu diria para vocês. Davi precisa rever. Quem ele tem. Do seu lado. Mas ele também precisa rever. Que tipo de postura ele tem. De não se permitir. Com que ninguém que está ao seu redor. Seja capaz. De apontar uma área. Cuja qual. Ele precisa de mudanças. Tem gente que não muda. E não muda. Porque todas as vezes. Que alguém. Fala. Que há necessidade. De uma mudança. Ela rejeita. Qualquer tipo de observação. Porque rever. Olhar para si mesmo. Pode não ser uma boa coisa. Naquele momento. Um cara está morto. Sabe por quê? Porque Davi. Pensou que sabia de tudo. Um homem está morto. Porque Davi não permitiu. Que ninguém o alertasse. Eu não sei. Eu sei que o cara morreu. E não tem culpado não. Tem responsável. E o responsável pela morte desse cara. É Davi. Será que ele é o único? Eu não sei. Numa história. Na maioria das vezes. Nunca há somente. Um vilão. Às vezes. Há uma bela quadrilha. Às vezes. Numa família. O caos. Não é estabelecido. Por alguém desequilibrado. É por alguém desequilibrado. Num ambiente onde ninguém tem equilíbrio. Às vezes. Um caos é estabelecido. Mas. Se procurarem. Alguma coisa. Que achem o culpado. Não. O responsável. Eu sempre falo isso. Quando vou conversar. Com casais sobre casamento. Se você conversar com o chapeuzinho vermelho. O lobo. Sempre vai ser mal. O que temos agora. É um cara morto. Sabe o que Davi fez? Oh. 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 A festa acabou. Claro que acabou. O Zá está morto. Mas ele sempre mexeu. Na. A arca. Quando a arca estava na casa. Dele. Ele podia manuseá-la. Talvez não poderia abri-la. Talvez não poderia ter acesso ao seu interior. Isso aí. Eu não vou tão longe. Certo? Ver ali. Os utensílios que estavam dentro da arca. Eu não sei. Um maná que caia do céu. A vara. Mas ninguém morreu na casa dele. Será que ele não morreu. Porque não teve coragem de falar com o rei. Mas o rei não poderia matá-lo. Poderia. Claro que poderia. Porque Potifar poderia ter matado José. Sim ou não? Porque os irmãos poderiam ter matado José. Mas por que não matou? Porque Deus. Era seu refúgio. E sua fortaleza. Quando olhamos. É isso que vemos. Agora a festa acabou. A arca precisa ir para a casa de alguém. E o Davizinho. Está com medo. De levar a arca da aliança. Para a casa. Dele. Então vamos mandar a casa. A arca para a casa de alguém. E esse alguém. É Obede Edom. Que para mim não teve escolha. Quem está mandando a arca aí. É o rei. Então. Eu imagino. Eu imagino. Obede Edom. Volta para vir nadar. Vai lá para a casa. Pois é. A arca chegou lá. Na casa do. É uma arca que mata os outros. Faz barulho. Todo mundo está de olho. Na casa de quem agora? Do Obede Edom. E a Bíblia diz. Que na casa de Obede Edom. As coisas começaram a. Melhorar. Prosperar. As coisas começaram a andar. Mas por que que. Não andou quando estava com os hebreus. Por que foi que gerou problema para filisteus? Por que foi que não mostrou. Nenhum poder. Nem positivo. Nem negativo. Na casa de Abinadab. Por que me parece que se a arca representa Deus. Nós temos aqui o comportamento de Deus. Na vida de algumas pessoas. As vezes eu vejo gente. Que anda com Deus. Que não acontece nada na vida dessa pessoa. Nada. Nem de bom. Nem de ruim. A casa de Abinadab. Nada. Eu vejo gente. Que anda com Deus. E vive o caos. Quando a arca entrou. Na casa. De Dagom. Ou para os filisteus. Eu vejo uma arca. Que quando anda com algumas pessoas. Ela é intermitente. Ora as coisas estão boas. Ora as coisas estão ruins. É sempre muito oscilante. Como se na vida. Ninguém pudesse ter constância. E a Bíblia diz. Sede firmes. E constantes. E sempre abundantes. Mas não. Nem sempre. Dá para dar tudo certinho. Eu não estou falando perfeição. Não é isso. Mas tem alguma coisa. Ou algumas coisas. Que estão desconectadas. Mas na casa de Obed e Edom. Não. Quem é esse cara? Eu não sei. O que ele fez? Eu também não sei. Eu só sei que tem gente. Que quando Deus entra. Todo mundo vai olhar. E diz. Cara. É notório. O que Deus está fazendo. Na vida dele. Nos negócios dele. Na família dele. É notório. Quem ele era. E o que ele é agora. Depois que Deus chegou. Esse é Obed e Edom. Mas e agora? A história não é de Obed e Edom. A história é de Davi. Agora Davi olha para. Casa de Obed e Edom. E alguém vai dizer. Porque presta atenção Elias. Por que que alguém foi falar com Davi. Certo? Sobre Obed e Edom. Porque ele estava prosperando. Então alguém está querendo que Davi tire. A prosperidade do Obed e Edom. Tirando a. Só que a prosperidade de Obed e Edom. Não vem da arca. Vem da postura dele. A arca vai sair. Mas Deus vai ficar. Você consegue entender isso? Não é amuleto. É estilo de vida. Que. Precisa ser visto. De uma série de coisas. Algumas pessoas racionalizam demais. Outras espiritualizam demais. E as extremidades. Sempre traz. Sérios problemas para isso. Agora Davi. Manda. Manda. Trazer a arca da casa de Obed e Edom. Para. Jerusalém. Sim ou não? Mandou fazer outro carro novo. Bonitão. Deu uma festinha. Sim ou não? Não. Porque agora. Ele já sabe. Que a arca de Deus. Não pode andar. Ela tem que andar nas costas. Aqui. Nos ombros. Você quer carregar Deus no coração, né? É isso? Lá, né? A gente fala coração, né? Mas. Você entendeu aí. E as emoções? Como é que funciona? Quando elas não estiverem muito boas. Deus não é para carregar. É responsabilidade. Você já ouviu dizer. Às vezes eu sinto como se tudo estivesse nos meus. Porque é aqui que se carrega a responsabilidade. Não é aqui. Deus é a maior responsabilidade que temos. E Deus é para carregar nos ombros. É coisa séria. Não é para colocar em ambiente estável. Que se sacudir pode cair. Não podia. A arca da aliança tinha que ir nas costas do sacerdote. Porque se um desse o outro dava um amparo. Ó. A arca não era para bicho carregar. Era para gente carregar. Gente que pensa. Que era capaz de fazer um ambiente corretivo. Onde o outro em algum momento podia estar tropeçando. Você acha que durante a caminhada da arca. Nos ombros. Um dos homens não poderiam tropeçar. Mas quando está na cabeça de quem pensa. Nos ombros de quem pensa. Nos ombros de quem raciocina. Aqui nós somos uma igreja. E dá para todo mundo ter vida certinho o tempo inteiro. Não. Mas Deus está aqui. Porque enquanto tem alguns vacilando. Tem outros de joelho. Clamando. Intercedendo. Você está entendendo? E amanhã vai revezar. Aquele que hoje estava de pé. Amanhã pode estar abatido. Mas aquele que estava abatido. Hoje está de pé. Porque eu fui sustentado. Pelo outro que estava orando ontem. Quando olhamos para isso. Vemos o que? Um rei que aprende. A arca chegou em Jerusalém. Sim ou não? Sim. Mas para chegar lá. Davi teve que fazer uma. Revisão. Você quer chegar filho? Você quer viver o incrível. O extraordinário. Vê se Deus não está no seu coração. Ao invés de estar nos seus ombros. Vê se você não anda buscando culpado. Ao invés de responsável. Dá uma olhada. É um ano de fazermos isso. Não estou chamando a atenção da igreja não. Porque estou pregando para mim. Minha mulher falou comigo. Cláudio. Onde é que? Onde está sendo? As fontes daquilo que você está trazendo para a gente. Está ouvindo quem? Eu falei. Eu leio e ouço muita gente. Mas é Deus falando comigo. Reveja Cláudio. Reveja. Vamos rever nosso casamento. Vamos rever nossa postura como pais. Vamos rever nosso ministério. Vamos rever as nossas finanças. Vamos rever o tratamento que estamos dando aos nossos pais. Vamos rever isso. Vamos rever isso. Vamos pegar Deus e colocar nos ombros. Com responsabilidade. Entendendo que a arca não era para ser carregada por um só. Era por quatro. Eu acho que vale a pena irmos para casa refletindo um pouco sobre isso. dois mil e vinte e quatro. Dois mil e vinte e quatro. O ano da revisão. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. É isso mesmo? Vou terminar cedo hoje. Podia pregar de novo. Amém. Certo? Mas eu quero que você fique de pé. E feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos orar. Deixa eu fazer um apelo aqui. Normalmente eu não faço apelo não. A turma sabe. Tem gente até que briga comigo. Pastor, o senhor não faz mais apelo. Não, a gente manda as pessoas lá. Quem quer ir. Quer ver? Faz apelo. Vem aquele montão de gente aqui. Depois o nego racha fora. Vem aqui só para tirar uma foto. Depois vai para o inferno. Então, se você quiser aceitar Jesus. Atrás daquele cameraman lá. Tem uma sala. Você vai lá e fala. Eu estou afim de aceitar Jesus. Eu quero saber um pouco mais sobre vocês. Quero ver se vocês são sérios. Quero conhecer um pouquinho. Ah, pastor, mas e depois? Depois você vem aqui. A gente apresenta você. Mas primeiro a gente precisa ter certeza se você está afim. Dá uma revisada. É isso aí. Sangue de Jesus tem poder. Olha o inimigo furioso. Querendo envergonhar o pastor. Tocando um... Quase que eu danço. Comigo é assim. Olha lá. Isso. Segura aí, varão. É você, meu filho? Não. É porque é meu filho da família. Para brincar com o pai pouco custa, né? Acabei de falar do Ili. Bom, se você desejar caminhar conosco, nos conhecer um pouco mais, não se envergonhe. Dá uma passadinha lá. Alguém vai estar orando por você. Passou. Eu até preciso, mas tenho algumas limitações. Passe lá. Narre para as pessoas suas limitações. E ela vai orar por você. Tá certo? Nossa intenção aqui, nosso propósito, é te oferecer um Deus. E me desculpe a colocação hoje. Amanhã vai estar alguém aqui, falando sobre coração. Mas é o que Deus hoje, colocou no meu coração. Certo? Para falar com você. Que Ele é para carregar nos ombros. Como responsabilidade. Porque é peso. Carregar a Deus é pesado. É o peso da glória. É a manifestação do eterno. Mas saiba de uma coisa. Você nunca vai estar sozinho. O Todo-Poderoso. Ele vai estar com você. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado a Deus. Porque boa parte dessa mensagem. Surpreendeu a mim. Não estava no meu esboço. Não estava na minha pretensão. E eu... Não estava na minha pretensão. 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 Obrigado.